Vamos lá, meu povo, tá tudo de novo como uma fita, retornando do passado. Olha, gente, vamos falar sobre a AT&T. Direct Go, a AT&T vendeu a Direct Go Sky Brasil após um prejuízo de 4,6 bilhões. A V-Rio, que é controladora da Direct, V-Sky, foi vendida ao grupo E-A-A em meio às desconexões do setor da TV paga. O valor do negócio, claro, por questão contratual, não foi divulgado. Gente, eu vou te contar detalhes dessa operação. O de acordo da AT&T e do grupo E-A-A, compreende 100% do patrimônio da V-Rio, incluindo a Sky no Brasil, a Direct V na América Latina e o serviço de IPTV Direct Go. Ao todo, são 10,3 milhões de assinantes distribuídos com países da América Latina, como Brasil, Argentina, Barbados, Chile, Colômbia, Curaçao, Equador, México, Peru, Tridade do Bago e Uruguai. A transação não inclui as operações de banda larga na Colômbia e nem é de interesse da AT&T e da Sky mexicana, operada pelo grupo Televisa de Comunicação. Apesar do valor da venda não ter sido divulgado, a V-Rio diz que tem um prejuízo de 4,6 bilhões, que deverá ser assumido aí pelo comprador, gente. Então, essas dívidas aí vão ficar para o comprador pagar. Eita! O negócio ainda precisa ser aprovado pelos órgãos reguladores aqui do Brasil. Pode falar, meu filho. Deu uma de manchete, mas pode continuar. É que é muita coisa. Vamos lá. Vou dar uma encurtada aqui, porque as pessoas vão acompanhar tudo de novo. Pois é, pois é. Não seria uma boa de uma sacanagem o Gabriel para voltar tudo de novo sem necessidade. A AT&T afirma que todos os colaboradores continuarão na operação até a conclusão do acordo. Os funcionários da V-Rio Operações serão transferidos aí para o novo grupo que comprou aí as empresas, tá certo? Para AT&T, o desinvestimento da V-Rio permitirá um aumento no foco em investimentos de conectividade. A empresa é a maior operadora de telecomunicações nos Estados Unidos, com mais de 180 milhões de clientes de telefonia móvel e extensa base de assinantes da TV aberta e também da banda larga fixa. Então, uma negociação grande e os valores, claro, não foram divulgados por questões contratuais. Alan Henrique, é com você. Olha, e tem um negócio aqui que estão falando. Os planos atuais da Sky são muito caros. As operadoras recentemente lançou o novo decodificador do sistema operacional Android TV. Olha, quem sabe com essa venda, eles diminuam os preços da Sky, né, Gabriel? O pessoal... É, exatamente. É muito caro. Quem sabe porque eles consigam subsidiar para que esse valor caiu, para que as pessoas consigam ter acesso, que é muito importante. Eles colocam mais barato também o SkyPlay, que também é como se fosse um Direct Go. Sim, exatamente. É para ser um Direct Go também, mas... Muito sucesso aí para essa empresa argentina aí, que comprou a Sky, pegou esse pepino, né? Vai ter que resolver esse pepino aí. Sim, exatamente. Eles pegaram aí uma dívida de... Deixa eu repetir o valor para você aqui, de 4,6 bilhões de reais. Deu a gota. Ô, louco. Deu a gota, meu filho. Pois é. Então, tá aí, né? Tomar que diminui os preços. Quem sabe se diminui os preços, eu coloco aqui em casa, que o meu sonho é ter TV a casa. Então, Alan, para conseguir ter essa baixa nos preços, eu vou te ensinar um método que eu aprendi na aula de economia empresarial. Tem que ter a lei de oferta e demanda. Se tiver menos demanda, vai ter mais oferta e vai ter mais desconto. Se tiver maior demanda, vai ter um preço mais altíssimo, meu filho. Porque tem muitos concorrentes entre lá. É aqui, ei. É aqui na minha cidade. Tem poucos provedores de internet. Os preços altos. Aí eu fico rolando... É um bom exemplo. Eu fico... Tomara que venha tanta empresa de internet para essa internet ficar barata. Porque a internet... Porque assim, quanto maior a concorrência... É, mais caro. Mais caro é o preço. Quanto menor ter, assim, empresas e tiver mais demanda, maior vai ser o preço. Quanto mais empresa, preço baixo. Menos empresa, preço alto. Então, tem que descontentar. Tá aí, notícia completa. A gente tem que falar notícia completa, porque senão o povo vai dizer que a gente errou. Aí no site, em um tweet, comentário no YouTube. Quando a gente acerta, a gente tem parabenizana. Dá os créditos aqui ao veículo que soltou essa reportagem aqui. É o Tecnoblog. Tecnoblog. Tem notícia completa, tá certo?